Esse odd não me favorece muito, porém é desafiador, porque quando teve ele pela primeira vez em 2018 eu não consegui fazer nem o handstand. Aí hoje pelo menos o handstand eu quero conseguir sair dele. Vambora! O que você acha que vai ser o mais difícil para o Roberto? É um handstand push up bem desafiador, pelo volume, a carga dos deadlifts para ela não vai incomodar tanto, mas vai fazer uma quebra estratégica para poder economizar um pouco de energia e entrar bem no handstand push up. É um odd bem desafiador para ela, dos que tiveram até agora com certeza que ela vai ter mais dificuldade, mas está com a cabeça boa, está confiante, ela vai bem. Resolveu? Ele vai fazer com a carga feminina, mas eu estou achando que 90 quilômetros vai ficar pesado para ele. Hein boy, já decidiu? Vai fazer com a carga feminina mesmo? O que você acha que falta com a carga feminina ser um bom profissional? Ah, eu acho que psicológico, força, um pouquinho menos de altura, ter umas pernas mais grossas e um bom condicionamento físico. E se inspirar em você? Também. O que você acha das provas do Uber esse ano? Nossa, estou gostando, por incrível que pareça. É da broanda que eu consegui fazer? Assim, eu não sou competitiva, eu sou participativa, então para mim já estou na superação, porque eu não imaginava que eu fosse fazer nem 5 rounds da última prova, e eu consegui fazer quase 12, então achei top. Tira 4, velho. Tira agora. Tira 4, velho. Ninguém vai saber não, cara. Porra, 140 é o Ian Broke. Agora 144 é de 1 em 1. Vamos ver se aí, o Raul. Qual que é o problema aí do peso? 140 quilos é o Ian Broke, mas 144 vai de 1 em 1, vai quebrar. Arde. Love you. Qué dificil. благê! É um plato é festivo! Música Bó, aucoup insistiram tira em met a A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 no que a gente não é bom. É o treino diário, treino diário, treino duro que vai fazer a gente evoluir. E a Roberta já sabia que ia ser difícil pra ler no início do vídeo, mas ela foi, foi até o final e foi bom o resultado, foi legal. É isso.